E é isso aí pessoal, seja todos bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA, vamos aí pessoal então aqui no FIFA 22 Ultimate Team, vamos fazer aqui o DME Escolha de Jogador Mutante lembrando que você tem aí 6 dias né gente, pra tá montando esse DME já peça aí deixa o like, se inscreve aí pra estar nos ajudando, então vamos lá no FUTBIN ver quanto custa né pode dar muito ruim sim, pode dar muito ruim mesmo hein gente então custa em torno de 40 mil coins pra Playstation, 37 aí pra Xbox e 40 mil aí também pra PC vamos ver o que que pede aí tá pedindo aqui pessoal pra montar esse elenco o INF ou o TOTS INF é aquele jogador da seleção da semana, o TOTS seleção da temporada, classificação geral 84 e a química é do time 60 tá gente então vou deixar esse link aí na descrição do vídeo, só você entrar aqui depois complementa e ver aqui o time que o pessoal do FUTBIN está utilizando tá esse é o time aqui, o elenco que o pessoal está utilizando no FUTBIN, beleza? então vamos lá no jogo, vamos abrir e arriscar aqui né, pode ser que dê bom, pode ser que dê muito ruim né a gente tá enviando aqui pessoal então é o goleiro Navas né o goleiro Navas, cartinha Urujaro aí da Costa Rica vamos sair enviando aqui o lateral direita Sanches, cartinha Urujaro do México estaremos enviando também Ixotebeck, seleção da temporada, alemão vamos enviar aqui também o Bonucci, cartinha Urujaro, italiano lateral esquerda, francês, Mauassa né, Urujaro, francês aí vamos enviar também o Rancic, cartinha da seleção da temporada, Ixotebeck é o jogador vamos enviar o Kakkeret, cartinha da seleção da temporada, francês também vamos enviar aqui o Fofaná, cartinha Urujaro, francês estaremos enviando ponta direita aí, Toku, cartinha Urujaro da Bélgica né estaremos enviando também o Deloitte, cartinha Urujaro da Géria e vamos enviar aqui o Toku Ekambi né, cartinha Urujaro Camarões aí então, nosso Deus 68 de entrosamento, 86 de classificação, pede apenas 84 né classificação e 60 aí de entrosamento, então vamos enviar e ver o que que a IEI vai estar no dano né pode ser que dê ruim, sim, pode ser que vai dar muito ruim mesmo gente, é muito arriscado esse DME ainda mais que tem mutante que não vale nada no mercado, não vale nem 30 coins então, pra vir um mutante que não vale nada, é bem arriscado e bem... é bem por aí, viu vamos lá então, aí tinha algumas cartas repetidas aqui né, então a gente utilizou nesse DME e agora sim, vamos abrir aí o pacote de mutante aí eita, veio ginola aqui, aí sim hein, veio ginola, olha, deu bom hein pena que é na conta secundária aí, mas a conta secundária também está bacana aí de time né, então veio aqui o ginola né, ginola, aí sim hein, me deu uma coisa boa em ele, vamos ver quanto está custando a cartinha do ginola aí tá 1 milhão gente, olha isso, 1 milhão a carta do ginola e eu achando que não via nada né, olha isso enquanto a partir dos pacotes 85 mais está nefado, aqui, esse aqui parece que deu bom hein, então vamos guardar o ginola aqui gente, ginola aí pessoal, é isso aí, muito obrigado, que Deus abençoe até o próximo vídeo, tamo juntos tchau tchau